Aí os caras chegam e deixam o bagulho pesado pra caralho Um arma a f... Ah não... Ah não... Vamos para ver Enquanto o soldado está chegando! Do it! O armado está terminado! Stand by for deployment of the warzone! Hostel dropping into the area! Maing attack I will show if we are Brasileiros Não precisa assistir nunca, né? Vamos lá! Olha os caras atirando aí! Opa, me acertaram! Eles sagaram minha armadura aqui! Esse cara tá fazendo-se... Vamos aqui, tá? Eu não vou conseguir me atirar nele não, hein? Eu não vou conseguir me atirar nele não, hein? Vou cair lá e não vou ter um contato. Tem que saber o que vai com ele de... Mal tirante. Eu não vou conseguir ter um contato também. Ih, eu tô sendo caçado aí! Eu não vou conseguir ter um contato também! É só um contato, né? Meu Deus! Tô andando aqui no meio da rua. Passou por mim. Passou por mim. Passou por mim. Opa! Me pegaram. Aqui, tá atrás de mim aqui, ó. Desculpa. Caputo. Eu não entendi o cara ali. Boa! O cara tá cheio de dinheiro. Tava puxando dinheiro. Eu uso o balão. Deposita essa grana aí, ó, seu bando. Tá cheio. Ó, tá caindo um cara perto de você que eu tô escutando aí. Ó, o cara tá voltando aqui. Agora que eu tô atrás de mim, eu tô... Ó... Ó, ó, é ceso, seu boni. Acabou. Tá bom, cara atrás de mim. Ó, ceso! Tá debatinho! Eu tô na frente. E aí O que é isso? Tem dois aqui na minha frente o cara caiu aqui atrás o cara caiu aqui O rei está aqui ainda! Ele está lá na frente! Estão do nosso lado! Estão do nosso lado! Estou lá no lado! Estão do nosso lado! Estou caindo! Estou morto! Estou indo até a frente! Estou morrendo! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom, Pax, passou lá. Passou ali. Espera, nossa esquerda tem um cara também. Onde? Chegando mais gente. Caiu aqui, caiu lá na frente Tiraram duas ruas aí, que se marcou Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Não pegaram, não pegaram Pega o dinheiro, pega o dinheiro Tá caindo mais gente aí, tá caindo mais gente Aguenta isso, Bonnie Tá todo mundo usando essa menina aí, né? Nossa, o cara na minha frente Passou o cara na minha frente Tem que jogar esse dinheiro Tem que jogar esse dinheiro Tem que jogar esse dinheiro Tem que morrer, eu tô furtido de lado Cuidado aí, não vai Vai ser uma aluna perto aqui Ah, vem aqui, eu vou chamar o Batei um cara aqui Cadê você, seu Bonnie? Eu tô com 300 mil Eu tô com 150 Eu tô com 150 Copy, extraction Extraction is inbound Vou mandar um ataque Eu fiz uma save, viu? Não vou dar um ataque 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 Tem mais um ataque Desculpa aí Onde? que demarca aí Oh balão aí, pega o balão Opa Ai, eu não sei que tá aqui Chega, chega, chega! Ai, caralho! Eu não vi o maluco! Fui, cara, não porquê, aqui embaixo! Eu não vi o maluco! Já usaram! É, eu não vi o maluco! Já que a gente não vi o maluco! Enfim, UAV em frente! Eu não vi o maluco! Eu caí aqui no aeroporto! Você cai no porquinho? É, eu caí no porquinho do aeroporto! Eu vou caí aqui no... Eu estou no mover! Eu não vi o maluco! Parece que os caras foram embora! Enfim, soldier incoming! Caiu um cara com mim! Matou o vagabundo! Ok! Ai, eu vou matar o vagabundo! Essa já está em um caminho! Muita sombra! Glória! Lá não vai! Tem um bloco de resplotência! Fala, Campeão! Agora, выбra o vai! UAV começando a voar. A14. Aos inimigos, UAV em frente! Aos inimigos chegando! A menos inimigos chegando! Ae, ae! A2, o 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 o! oi 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 a a Eu tava destruindo esse mortal, velho. Eu tava colocando armadura, quase que eu vou pro saco também. Nossa, os caras são muito ruins, eles ficam atirando as caras da gente. Não conseguem ganhar mais vezes. Será que o cara não me viu ali? O cara atirou, matou, atirou pra pé, cara. Você tá aí? Você tá voltando, seu bone? Tô voltando. Tiro de Sniper. Vou entrar no avião, aqui vai ser alguma coisa aqui dentro. Opa! Meteram bala em mim aqui. Você viu onde eu levei tiro? Ai, caramba! Derrubei dois no galopão aqui, ó. Derrubei um tiro de Sniper aqui, ó. Derrubei dois no galopão aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tem dois no chão. E já. Ação. O cara que me matou, nossa. Eu derrubei dois e ir indo pro terceiro. Derrubei dois agora. Tá indo. Boa! Tem mais dois ainda, calma. Eu tô voltando aí. Aíííí! Puxa, eu tava carregando a arma! Você voltou antes ou segundo? Voltei. Parece que é os mesmos ali, hein. Estão dentro do galpão ali É aqui embaixo de você na verdade Pegaram o helicóptero, alguém né Chamaram o porquinho de novo aí Nossa, esse cara, meu Deus, eu tô na amperagem, é fudido realmente O cara tá visto, é fudido, é fudido 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 Eu rotei, quem precisa se morrer ? É, eu não tenho cidade, novo Vamos lá, nossa, nossa, nossa Nossa, nossa... Nossa, nossa, nossa Ah, é para chegar lá Com o bom. É fudido, não? Com o segura do que? A gente tá quase 1 milhão já A gente também tá quase 1 milhão aí A gente pegar essa caixa A gente bate 1 milhão Se tiver um carro aí Não, não tem nenhuma coisa Vou ter que ficar perto Bicho, a pé não vai dar né Já acabo pro terceiro já Vê se tem um carro perto Onde você tá aí Que negócio tá longe Não tem, não tem nada Pegar a caixa aí A gente pegar e bate 1 milhão E fica em primeiro E a caixa tá em cima do telhado ali ainda Ó os vagabundos chegando aqui Olha onde é que tá Figa, pega Figa 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 Caramba, eu vi 2 caras junto com você Eu vou matar e o outro Eu não sei como pega essa caixa não Seu boni Eu não sei como pega ela Espera aí Espera aí Vamos resolver É, vamos buscar o carro Tem que ser com o carro Acho que aqui dá ó Espera aí Aqui ó Aí é Aí não conseguiu Aí não deu não Tem que ser com o carro 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 Vou ficar aqui de... Ficar de... Ficar de... Ficar de Tonkai aqui ó Aham Nossa, longe pra cacete É um bugzinho Não é nem um... Um carro Isso é um carro Eu fiz o bug pro carro lá Vou mostrar o carro do bug Ah pera Eu acho que ia ser de um jeito Espera aí ó Eu subir aqui em cima Aí eu consigo pular lá no negócio Alguém sabe que eu estou por aqui. 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 Cuidado, tem em cima do prédio. Alguém sabe que eu estou por aqui. Alguém sabe que eu estou por aqui. 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 Vou pegar a caixa, estou caindo aí Vou pegar a caixa Ele está com o cara, o bunker é que é Vamos no bunker, vamos lá, vamos lá Você conseguiu pegar a caixa? Vamos no bunker, vamos no bunker Vamos no bunker, vamos no bunker Vamos no bunker Vamos no bunker Precisa de mais um bunker para bater um milhão Olha o dedicopter de ataque, vamos no bunker para ele Aqui, está aqui atrás Aqui, na parte do helo Vou pegar o meu último Nossa, a câmera direita do carro está mudando de balancinha, cara, que lixo Vamos pegar o limpo Não, não, não está chegando de carro ali Está aqui já Você está com a chave do bunker? A um 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 O que é isso? Vou parar, vou parar, vou parar. Munição, munição. Tô cheio, tô cheio. Lutear o pessoal aqui pra não ficar pra trás. Não canso pra eles. Vamos lá. Vamos entrar lá embaixo nela. Vamos por baixo e vamos lutear os bisolos. Vai nos bisolos, nos bisolos. Aham. Os caras estão quase descansando no IH. Nossa. Um minuto. Um minuto. U.A.V. está fora de combustível. Voltando a resuminação. Esse é um minuto. Um minuto. Um minuto. Ah, não. Não, não. Um minuto. Ah, eu achei. Nós precisamos radar. Deplante recon. Esse é o Falcon Control. Vamos lá. Não tem chance. Não tem chance. Não tem chance. Um minuto. Coisa de massacência. Suscríbete. É um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Eu só ganhei um minuto. É um minuto. Você vai caindo. Tchau.